O encrenca não para e agora vem o... Vem comigo? Vem comigo! Eles fazem tudo errado. A escada tá subindo e eles descem. Aí a pessoa não percebe. Ela fala, olha, quase caiu. Quase! Quase ele entrou. Aí eles botam na mão a cara de pau. Olha lá. Cara de pau. Aí a tia vai dando uma risada. E agora, descendo da escada rolante. Pula, pula. Pula, acho que aí é bela. Outro também, ó. Opa! Boa, boa. A cara dele. A menina vai que nem doido. E o moleque também, ó. Olha, vai todo mundo. Vai todo mundo. Ô, moleque. Opa! Aí dá aquela precada de extraída. Ela vai embora. Ela vai embora, mano. Vai embora, olha lá. É o Bem Comigo. É muito boa. E agora, na rua, ó. Ei! Ai, que danado. Abaixa, senão vai sofrer pra você. Não abaixaram. O Ivan tá assistindo a gente também, lá de Juqueí, lá na praia. Grande abraço, Ivan. Abraço, Ivan. Tá com a família toda lá. Abraço. É muita gente no Brasil inteiro assistindo. É isso aí. Ih, quebrou! Valeu, André. Olha a galera também. Quebrou, não aguenta, né, velho? Quebrou. A pessoa não enxerga o vidro ali? Já veio? Ah, já. A outra. Arrumaram já o vidro. Ó, a mensagem do Chantilly, que a gente mostrou a matéria dele aqui, lá do Afro Reggae. Ele assistiu, ele mandou uma mensagem agradecida. Mandou um grande abraço pro Chantilly. O que você tá fazendo aí, Rafa? Ah, eu tô me inscrevendo no canal da RedeTV. Você já se inscreveu? Ó, que legal, eu já. E você? Se inscreve aí! E aí? E aí?